Só tomar um pouquinho de cuidado. Eu gosto dele. Mal aberta. E esse saco aí? Presente pra mim? É. A mulher de um tal Firmino. Morreu. A Diana? A Diana? Mas vão enterrar assim? Assim como? De aliança? Aliança? Aliança de ouro, maciço, não é folhado, não. Todo mundo morria de inveja. Quer dizer, pelo menos eu. O Gino, hein? Quem que podia ter lembrado de mim? Mas pra ele não é nada, ele é barão? Mas pra mim é. E eu não tenho medo de defunto, não. É você. Cuidado. Essa aí tem que sair viva. O homem mandou. Ai, meu Deus. Pegaram o Mariano. O Gino vai matar o Mariano. O Gino vai matar o Mariano. Eu tenho que fazer alguma coisa. O posto de agosto já vai voltar. Pega a arma desse cara. Pode começar, Vitório. Gaste todo o que deu ceme. Quero esse quarto todo em chamas. Abre a arma do Mariano. Abre a arma do Mariano. O que foi? O que foi? Abre a arma do Mariano. Abre a arma do Mariano. Pena que vai morrer dormindo Não senti nada Pode buscar o corpo e a mulher agora Tá certo por aqui? E a moça? Deu muito trabalho? Um pouco mais, eu vou uns tapa Nada que estragasse Agora tá aí dentro Quietinho Quase tão quieta quanto a outra Agora some pra bem longe daqui Porque se der as caras de novo aqui em Santana E Gino Ventura mata você Ou eu mesmo me encarrego de botar na cadeia Pro resto da vida pro sequestro Tire a falecida do saco Coloque a deitada ao lado do doutorzinho Isso Ninguém se mexe Eu não sou boa de arma Eu mato todo mundo sem querer Junta lá Mariano Mariano Está vivo O cachorro Ainda não foi dessa vez Mas vai ser Haverá uma próxima Junta aqui Cadê o querosene? Joga nele No balcão? Agora Joga nele Vem, ela Eu sei, Vitória Estou ouvindo Acho que estou distraído Vamos em cima Bom, o seu nome é mal Sem conversa Joga agora Está bem Está bem Cuidado com a chama Olívia Aqui Junta aqui Olívia Podia acabar com você agora Falta aqui Vamos lá 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 Vamos lá